E aí galera, careca de correr ao vivo, mais uma transmissão, gente, hoje a transmissão vai ser muito, muito, muito especial, a gente vai conversar com o Francisco de Lima, ele que é um maratonista lá de Goiânia, e o bate-papo hoje vai ser show porque esse maratonista é um maratonista muito especial, muito legal, já é um senhor, não é um menino, mas ele está completando 100 maratonas, olha que fantástico, 100 maratonas, o Francisco de Lima, então a gente vai bater um papo com ele, e aí você se acompanha, legal todo mundo que está chegando aí, o Francisco Lima de Souza já está online, a gente já vai conversar na sequência, a Lucídia aí entrando também, legal Lucídia, isso, agora sim, opa, olá, que bom, que bom conversar com o Francisco, tudo bom Francisco? Boa noite, tudo bem? Boa noite, que honra rapaz, que honra poder conversar contigo, é uma alegria. Boa, minha, entendeu? Eu quero primeiramente agradecer a Deus, essa força que ele vem me dando, e agradecer a todos os companheiros, a todos os apoiadores, que me ajudaram a completar essas 100 maratonas durante o meu tempo de carreira, foi a cidade que eu comecei a correr, foi Curitiba e Foz de Iguaçu, né? Só um trajeto difícil, né? É, a maratona de Foz, ela é uma das maratonas, em primeiro lugar, bem organizada, a organização trata muito bem, não só o atleta PCD, mas como todos os atletas, porque eu sou um atleta paralelo, deficiente visual, baixa visão. E no estado de Goiás, eu estou em primeiro lugar no ranking estadual, e no Brasil eu sou o décimo primeiro melhor do Brasil, graças a Deus. Quanto é que você está hoje, Francisco? Quais vezes. Eu sou novo, colega, eu sou novo, eu tenho 62 anos, vou fazer agora dia 12 de dezembro. Um menino, um menino ainda. É, dois amigos. E vai fazer 48 anos de carreira. E em 2003 eu tive descolamento de retina do olho direito, fiquei 4 meses cego. Passei por 3 cirurgias para voltar ao que eu vejo hoje, eu me chego 15%. O que é 15% hoje? É vultos. Certo. E... Deixa eu fazer as perguntas também. Antes do... Você não está deixando, ele está querendo falar. Eu vou falar para... O meu nome completo é Francisco Lima de Souza. Porque aqui no... Eu sou natural do Rio Grande Norte. Natal. Portuguai, legal. Portuguai, exatamente. E... Isso. Onde eu fui dia 21 agora, sábado, eu fui terceiro colocado na meia-maratona do sol. Lá em Natal. Lindo. Lindo a maratona lá. Lá a meia-maratona é estesiava, né? Vai muita gente, né? Vai lá. Deu um total de 7.600 atletas. Olha que loucura. Bastante mesmo. E você ficou terceiro? Foi terceiro. Já pela terceira vez. A primeira vez eu fui primeiro. A segunda eu fui terceiro. E sábado, agora dia 21 que passou, eu fui terceiro. E falar para você que quem é o meu guia lá, abaixo de Deus, é o doutor Marcos Vinícius de Corrasnovo. Corrasnovo, é um juiz de direito. Olha aí. É. Que legal. E aqui no estado de Goiás, a minha guia, eu tenho vários colegas que me guiam, mas a que corre maratona de 42 quilômetros comigo é a Suede na Boveia. Ela, graças a Deus, está ao meu lado, né? Certo. Então, me conta sobre essa tua trajetória. Você começou com quantos anos, Francisco? Eu tinha 20 anos quando eu comecei a entrar no mundo do esporte. E escolheu a corrida por quê? Olha, eu comecei a corrida, foi como uma brincadeira. Eu comecei a treinar com os colegas lá em Brasília. E os colegas começaram a me incentivar, só que eles já corriam. E eu não. Eu comecei e tal. Tinha vergonha de vestir um short curto. Naquele tempo não tinha tênis. A gente corria de quixute, né? Quixute, conga. Aí, quando eu fui correr no interior de Goiás, eu ganhei a minha primeira medalha. E eu tenho ela até hoje aqui. Aí foi quando eu gostei do esporte. Eu vi que era saúde. Eu vi que era um esporte que você arrumava muita amizade, conhecia vários lugares. E entrei na equipe lá em Brasília, por nome de Corugas, Corredores de Rua do Guará. E de lá pra cá eu fui me destacando. Aí eu comecei a fazer treinamentos já com outros atletas profissionais, né? Aí eu me federei, já virei um atleta federado. Só que nesse tempo eu enxergava 100% do olho direito, do olho esquerdo, desde de nascença, que eu não enxergo. Tá. E foi quando eu mudei para o estado de Goiás. Já estou faz 30 anos aqui, em Aparecida de Goiânia. E hoje eu sou representante não só do estado, mas do Brasil. Sim. Tanto é que eu cheguei até você por uma notícia que eu vi publicada, da assessoria da maratona de Foz do Iguaçu, destacando a tua participação nessa maratona. Então o pessoal realmente gosta muito de você aí, tanto é que deram esse destaque para esse teu trabalho. Exatamente, porque eu ia fazer a ICM Maratona em Curitiba. Só que quando eu entrei para conversar com o pessoal da organização, eu senti que eles não deram muita atenção, ficaram... Não, depois você me liga e tal. Aí eu liguei para a Kátia, que é uma das organizadoras da Maratona de Foz, que trabalha no Sesc, em Curitiba, e ela conversou com a diretoria do Sesc, e no outro dia já me deu a resposta que se eu subisse no pódio, eu ia ter a premiação, e se não subisse no pódio, eu ia ser homenageado. E, de claro, certo que eu fui homenageado, está aqui, o certificado entregue pelo vice-governador, um troféu, tudo. Parabéns. Foi muito bom, eu queria que você estivesse lá para você ver. Foi uma recepção muito ótima, entendeu? O ano passado eu estava lá, mas eu não corri a Maratona, eu corri a Meia Maratona das Cataratas, que foi belíssima também. Muito gostoso correr em Foz do Iguaçu. É, muito gostoso. É tanto que esse ano, que está terminando, em janeiro eu fiz uma Meia lá, que não é das Cataratas, mas é um circuito de Meia Maratona do Paraná. E em fevereiro eu corri a Maratona do Vinho, né? Ah, você foi nessa? Bele, Gonçalves. Foi. Essa é uma Maratona dura também, essa. Tu gosta de moto. Ela é pior do que a Maratona de Foz, viu? Porque trilha, são muitas trilhas, são muitos pés de uva, você tem que agachar para passar por baixo, mas foi um desafio. Eu completei ela antes de cinco horas, graças a Deus. Eu estou aqui já me preparando, já passando algumas ideias na cabeça para a gente já fazer, começar a se preparar para São Silvestre, né? É uma prova muito boa. Vou iterar a décima oitava. Opa! Meu, vamos falar desse teu currículo aí, porque eu estou vendo que você tem um monte de troféu aí atrás, um monte de medalha. Isso, exatamente. Eu vou falar um pouco da minha história, da minha vida, né? Não desfazendo dos colegas atletas, que agora mesmo estou com dois aqui dentro de casa, tem um que é aluno meu, que não é atleta paralímpico, mas já está fazendo cinco quilômetros aí para 17, 18. Tem ao meu lado ali também outro atleta paralímpico também, que é o Leandro, que faz parte de uma associação, mas é vizinho meu aqui. E não, igual eu falei, não desfazendo dos outros colegas, não é qualquer atleta que tem um currículo que eu tenho. Por quê? Verdade. Você vai analisar, depois que eu terminar, você vai me dar a nota. Eu comecei na competição com provas de 5, 10, 15, 21. E na terceira maratona de 42, eu se rei de correr ultramaratona. O que é uma ultramaratona? É você largar 7 horas da manhã e encerrar 7 horas da noite. Nesse tempo tinha, essa ultramaratona era realizada, um ano saía de Uberaba para Uberlândia e outro ano saía de Uberlândia para Uberaba. Eu tenho 18 ultras de 12 horas. Nossa. E tenho 5 ultras de 24 horas. Nossa. Você prefere as ultras ou você prefere as maratonas? Olha, eu gosto muito de desafios. Eu, com a mesma deficiência que eu tenho, eu gosto muito de enfrentar desafios nas provas. Aí, vamos lá. Aí, tenho 5 ultras de 24 horas, 2 no Rio, lá em Mesquita, e 3 em Salvador. 24 horas que você larga hoje, 7 da manhã, encerra manhã, 8 horas da manhã. Na última que eu fiz, nas 24 horas, eu cheguei a fazer 168 quilômetros e 600 metros. Nossa. Aí, de 24 horas. E nas de 12 horas, eu tenho... Aí, você vai com guia? Você vai com guia ou você vai sozinho? Não. A ultra de 24 horas, eu corri sozinho. Por quê? Porque são circuitos fechados. São circuitos de 1.300 metros, 1.500 metros cada volta. Então, o que é que eu faço? Eu reconheço o percurso todinho, um dia antes da competição, aí dá para a gente correr tranquilo, sem guia. Entendeu? Entendi. Aí, teve uma ultra de 12 horas que foi em Belém, lá em Paragominas, o ano passado, que lá eu tive que usar um guia, porque lá foi dentro de um parque cheio de pé de árvore, cheio de bichinho atravessando na frente da gente. Mas lá foi também uma prova de 12 horas. além das 24 horas, eu tenho sete super maratonas na cidade de Rio Grande. Eu acho que você já ouviu falar. Tenho... eu vou... Oi? Oi? Eu vou pedir para você repetir, porque eu não peguei o teu som. Ah, tá. Você quer que eu repita as super maratonas? Isso. Só repete esse final aí. Isso. Eu tenho sete super maratonas na cidade de Rio Grande. Tenho 17 em São Silvestre, 16 no Brasil e uma na Argentina. Maratona fora do Brasil eu tenho seis. Tenho três em Punta del Leste, tenho três em Buenos Aires, não, duas em Buenos Aires e uma no Ushuaia e a outra no Canadá. Então são seis... Nossa, foi para o Ushuaia também, rapaz? Foi no Ushuaia. Aquela maratona, maratona, fim do mundo. Pois é. Eu vou pedir para você chegar um pouquinho mais perto do microfone que está muito baixo o teu volume. Ah, tá. Tá beleza aí agora? Tá me ouvindo? Bem? Agora está um pouco melhor. Beleza. Tá sim, vamos lá. Não, beleza. A maratona do Ushuaia que foi a primeira minha maratona fora do Brasil. Aí a segunda, vem a maratona do Canadá. Punta del Leste. Certo. E as outras foram todas no Brasil. Qual que você gostou? lá fora? O que você apreciou mais lá fora? A que eu apreciei mais e eu fui bem aplaudido foi a maratona fim do mundo lá no Ushuaia. E eu fui o único brasileiro. Ah, é? Foi. Eu lembro que quando tinha um Paraguai me guiando e ele falava para mim, olha, está faltando 1.500 metros. Está faltando quando chegou nos 600 metros já tinha um funil de pessoas que eu acho que a cidade toda estava nessa corrida. Aí ele pediu para mim ergue a bandeira do Brasil. Quando eu subi a bandeira do Brasil para atravessar a faixa de chegada, todo mundo começou a pular em cima daquilo a bancada. E com 30 dias saiu, né? Com 30 dias saiu eu numa revista eu só de brasileiro. Olha aí. Então aquilo para mim isso foi em 2004. Certo. Foi em 2004. Então isso para mim foi lá é muito frio, lá é muito frio, muita pedra também, né? É lá o trajeto lá foi 21 quilômetros de chão batido e 21 de asfalto. Nós largamos nós largamos a 150 metros das terras dentro do mato. Nós largamos dentro do mato. Num frio de zero grau, né? Sim. Mas foi muito gostoso, eu achei muito bom. Não volto, tenho o sonho de voltar lá, mas por motivo de patrocínio, de apoio que eu não tenho no estado é para mim viajar para essas maratonas eu tenho que estar pedindo porque o pessoal aqui não é complicado, entendeu? Mas graças a Deus eu ergo a cabeça aí tem uns que me ajudam, outros me ajudam com palavras e a gente vai lá e vence a corrida. Hoje tu é aposentado, é isso? É, eu tenho o auxílio que eles falam auxílio doença que é de um salário mínimo, né? Mas eu pago aluguel com esse salário mínimo eu pago aluguel, pago água, pago luz. Quando a minha esposa está trabalhando até que melhora mais um pouco, mas quando ela não está igual agora já tem tempo que ela está desempregada, aí a barra aperta mais, mas aí eu não paro de correr. Hoje mesmo eu fiz várias matérias na secretaria de esporte aqui da cidade que eu moro e do estado. Falei com o secretário de esporte do estado de Goiás aqui e eu falei para ele que era uma vergonha eu sair daqui e chegar fora, primeira coisa que eu vejo o pessoal já fala chegou o atleta do estado de Goiás porque graças a Deus dinheiro eu não tenho mas onde eu chego eu sou bem reconhecido tenho uma amizade muito boa graças a Deus. Eu tenho um amigo muito... Sim, pode falar. Pode falar, pode falar do teu amigo. Eu tenho um amigo muito bom também eu conheci um parceiro que sempre ele me ajuda quando eu vou correr para fora ele vai lá no hotel que eu estou ajuda com hotel e tal que é o é o dono da empresa é o Everton da da empresa Maraton no Mundos que é lá de Porto Alegre. Ah, que legal ele te ajuda. E quando eu vou para fora igual eu fui agora para Ponta do Leste ele pagou para mim fui no ônibus da excursão dele e lá ele conseguiu para mim a hospedagem junto com a organização da corrida não cobrou inscrição não cobrou nada. Então as portas para mim maratonas pelo mundo cada corrida que eu vou ele me dá a camiseta e eu faço um trabalho divulgo a empresa dele aonde eu vou então isso eu acho muito importante e sempre eu falo para os meus colegas que correm eu falo olha quando vocês receberam um apoio pode ser 100 reais 200 reais dê valor se o cara dá uma camiseta olha usa lá o nome da minha empresa e eu só posso te dar 200 não tem problema é uma ajuda então você dá valor ao nome daquela empresa que através daquela empresa pode você ganhar acima de 200 o patrocínio a gente sabe que não é fácil é difícil é complicado entendeu mas quem sabe valorizar consegue com certeza igual fala mais das tuas campanhas a gente estava falando das provas que você fez no exterior e aí no Brasil você falou da ação silvestre que você já participou de 18 esse ano vai para 18 18 o que mais no Brasil quais maratonas que você já correu aqui maratona no Brasil eu tenho maratona de 42 eu tenho Salvador tenho João Pessoa tenho Brasília tenho várias maratonas em Brasília tenho no Rio de Janeiro tenho várias maratonas tenho deixa eu ver aonde no Nordeste Curitiba e Goiânia Goiânia também tem várias maratonas toda a maioria que tem maratona de 42 aqui porque só tem uma vez por ano maratona de 42 eu eu corro também igual agora mesmo dia 25 de agosto eu corri a maratona de Goiânia dia 1º de setembro eu corri 8 km da Assembleia Legislativa viajei dia 2 para Punta do Leste corri lá em Punta do Leste dia 8 42 km voltei 4 dias de ônibus para Goiânia com 2 dias que eu estava em casa viajei para Natal 3 dias de ônibus para correr a meia de 21 aí voltei na segunda-feira quando foi na quinta-feira fui para Foz do Iguaçu cheguei na sexta 11h da manhã descansei no sábado e pé na estrada no domingo na maratona como é que você encontra tanta energia Francisco como é que você faz para conseguir correr tanta prova olha muita gente procurando igual você agora acabou de me procurar a gente não treina eu mesmo não treino igual tem muita gente que me procura mas você não treina como é o seu organismo a gente tem que fazer um trabalho no seu organismo para ver como é que funciona porque os médicos conselham a fazer só duas maratonas você já fez cinco maratonas esse ano fora as provas curtas e você está inteiro você anda você dança você faz o Zé Tele aí aí eu falo é o seguinte você tem que ter experiência porque eu analiso tudo vamos supor se eu chego de Foz igual eu cheguei ontem à noite e hoje eu já vou treinar ah eu vou treinar para soltar os músculos vou fazer ali 15 quilômetros beleza você faz os 15 quilômetros amanhã eu vou treinar vou fazer 10 porque domingo eu vou ter uma prova de 10 quilômetros eu vou treinar hoje então você treina só que quando você vai competir o seu desgasto já foi embora então você vai chegar lá atrás então igual eu cheguei ontem estou descansando já resolvi algumas coisas na cidade se alimentar bem comer bastante batata ovo cozido rapadura banana para domingo essa é a tua dieta essa é a minha comida dia a dia para fortalecer o que você perdeu nas corridas você repõe com essa alimentação que é o que é a batata cozida é o ovo cozido é uma cenoura uma beterraba uma banana entendeu sim isso é muito importante para o atleta que faz provas longas com certeza Francisco deixa eu só dar um oi aqui para o pessoal que está online tem o Sandro aqui o Sandro Luiz o Sandro Luiz é nordestino rapaz ele mora aqui no sul mas ele é lá de Maceió grande abraço com o Sandro Anderson Robinho Iguaçu uma boa noite para essa galera isso todo mundo que está online aqui abraço para todos a gente está conversando com o Francisco Lima esse grande maratonista ele completou 100 maratonas agora no final de semana no Foz do Iguaçu e ele é cego ele tem 15% de visão apenas o que é fantástico e tem 62 anos então esse cara é um exemplo para a maioria dos corredores e ele estava falando agora a respeito da alimentação e agora eu vou te perguntar Francisco ainda sobre alimentação como é que é a tua dieta todo dia você acorda de manhã antes de uma maratona o que você come você usa gel você não usa gel o que você faz durante a maratona para se alimentar você bebe muita água como é que é a tua rotina é a hidratação é o seguinte eu nas provas tanto eu bebo água como eu uso muito água na cabeça porque a temperatura aqui é muito quente e o médico pediu para mim usar água direto na cabeça por motivo da cirurgia que foi feita no meu olho porque quando eu estou correndo a visão abaixa de 15 ela vai para 12 vai para 11% por motivo da temperatura certo e a parte da alimentação igual vai ter uma corrida aqui em Aparecido de Goiânia domingo então o que que a gente faz a gente se levanta cedo e come uma banana um pedaço de rapadura uma banda de pão com mel e vai para o local da corrida quando chega lá e como a prova é de 10 quilômetros eu tomo um carbur gel 30 minutos antes um BCA e no 5km eu tomo outro carbur só para dar aquela aquela chegada forte né para tirar o cansaço para faltando mil metros chegar com explosão certo como é que são os seus tempos aí os tempos na maratona nos 10 nos 5 como é que você está olha nos 5 eu estou fazendo para 32 foi o último 5 que eu fiz eu foi para 32 minutos nos 10 está chegando é até uma hora tem vezes que é menos é 55 depende do horário e depende do local também e depende também muito do guia porque se o guia não tiver o ritmo que nós que eu tenho o que acontece aí no meu ritmo que eu faço saio para fazer com 50 minutos 55 aí o guia não aguenta aí eu tenho que segurar o ritmo do guia aí vai para uma hora mas se o guia fala assim olha vamos fazer para 50 minutos aí a gente vai tentar fazer para 50 minutos aí a gente trabalha assim entendeu e você está preparado para ir mais forte quanto para ir mais fraco você vai exatamente e de acordo com o rio e na meia maratona e na maratona como é que você está a meia maratona do sol lá em natal eu coloquei mais o meu guia uma hora e 57 minutos lá em natal porque estava fresco é a noite lá é a noite lá é a noite a maratona larga 4 horas e a chegada já está tudo escuro aquele vento bem gostoso corre beira mar entendeu então isso ajuda muito verdade mas quando é aí eu passei a meia lá de Foz para 2 horas e 10 2 horas e 10 a meia lá de Foz mas eu falei para a minha guia nós passamos muito forte foi tanto que quando entrou no parque da cidade você sabe que lá dentro o clima é outro dentro do parque da cidade é um clima abafado o organismo nosso muda mas deu para nós completar lá abaixo de 5 horas fizemos para 4 horas e 51 minutos foi um tempo ótimo que eu saí daqui e falei eu vou para completar não vou para procurar pódio nem nada porque eu sabia que eu queria chegar bem e o meu sonho era completar e sem maratonas igual eu completei domingo graças a Deus parabéns e olha fazer esse tempo numa maratona difícil como é a Foz do Iguaçu você está de parabéns rapaz e ainda sem enxergar você foi com o guia esse guia te ajudou? é eu levei eu levei a Suede na Gouveia que é uma menina que é maratonista também ela que me guiou lá em Foz do Iguaçu pela segunda vez olha aí que legal muito bom e fazer uma fazer uma correção no meu nome se for possível é Francisco Lima de Souza porque aqui tem outro Francisco só que é Francisco Lima só entendeu? tá certo aí é Lima de Souza legal pode falar não é vou falar mais ainda sobre a questão dos treinos você falou que não treina você faz as provas em sequência e não treina os seus treinos não treino não treino não treino não dá tempo porque você chega de uma viagem você tem que descansar igual eu tenho prova domingo se eu for treinar eu vou me desgastar para domingo e domingo eu tenho que fazer bonito aqui porque é dentro da minha cidade onde eu moro né hoje eu fui fui fazer uma entrevista com o secretário de esportes a primeira coisa que ele me procurou você vai correr domingo eu falei vou sim senhor então ele falou bom estou lá para ver a sua chegada então a gente tem que descansar para domingo capricha então rapaz sabe quem está te acompanhando aqui agora é o Ronaldo da Costa tu conhece o Ronaldo da Costa o Ronaldo da Costa eu estive com ele mando um abraço muito carinhoso para ele eu estive com ele na corrida da Lego que teve na Assembleia Legislativa dia 1º de setembro olha aí ele que entregou a premiação de primeiro lugar para o deficiente visual foi ele que entregou para mim e eu conheço ele nós já corremos junto eu admiro muito é um atleta guerreiro é um atleta que está aí dando exemplo para muitas pessoas né e essas pessoas que estão começando tem que seguir a carreira do Ronaldo a minha a minha carreira porque daqui mais 10 anos ou 15 anos eu quero deixar atletas igual já tem atletas que correm através de mim não só atletas normais mas como atletas paralímpicos tem cidades igual Fortaleza que tem tinha atleta com deficiência e não corria hoje a gente chega nas corridas lá tem as pessoas com deficiência que foi através de uma matéria que eu fiz na televisão e hoje eles estão se destacando e representando a sua cidade então mesmo assim tem o Ronaldo da Costa que eu sei que foi um grande ídolo no nosso Brasil e eu sei que ainda é ainda ele igual outros outros maratonistas e eu quero mandar um abraço e que Deus abençoe ele e a família dele e você também muito obrigado ele está ele está te acompanhando aqui inclusive ele está te aplaudindo aqui a pouco ele te aplaudiu aqui não obrigado eu vou mostrar aqui para ele o certificado recebido pela mão do vice-governador lá de de Foz troféu entendeu que legal olha aí parabéns ele está dizendo o Ronaldo está dizendo que você é um exemplo isso muito obrigado e eu gostaria de conhecer você pessoalmente na sua cidade que você mora quando tiver uma corrida se você eu vou eu vou para a Maratona de Curitiba eu vou para a Maratona de Curitiba ah você mora em Curitiba não não eu moro em Joinville mas eu para a Maratona de Curitiba isso você vai para lá não olha esse ano é maratona eu estou encerrando agora é eu não prometo para você que eu vou em novembro porque tem um evento aqui dia 30 de novembro aqui em Aparecida uma meia maratona que a gente está fazendo para recardar o lucro das inscrições a gente vai recardar para comprar brinquedos para fazer a festa da criança no Natal que eu faço um trabalho com criança aqui no setor que eu moro então como é muito difícil patrocínio a gente vai fazer essa meia maratona pela primeira vez é a primeira meia maratona Paris Cida de Goiânia para a gente pegar a veda e comprar brinquedo para fazer a festinha das crianças entendeu até eu falo com o Ronaldo pode continuar o que você ia falar até eu falo com o Ronaldo Ronaldo se você quiser mandar uns brinquedos para mim estou disposto a receber viu olha aí Ronaldo está feito o convite viu obrigado me fala desse teu trabalho que eu acho que é legal você falou que além de treinar para atletas você também faz um trabalho com crianças fala um pouquinho desses dois trabalhos que você realiza é esse trabalho que a gente faz social é um trabalho social que sem fins lucrativos com criança com adulto com idoso na parte do passe livre para pessoas com deficiência a gente vai atrás consegue benefício a pessoa não tem a gente leva a pessoa até onde ela pode conseguir então é um trabalho social não só para criança e na parte do trabalho social para criança é o dia de lazer a gente consegue o apoio pula-pula agudão doce brinquedo pipoca aí fecha uma rua e põe as crianças para brincar igual agora no mês de outubro a gente está programando aí para fazer o dia da criança né a gente vai correr atrás das lojas pede num pede no outro e consegue 10 brinquedos 20 de um e faz a criança ficar feliz nesse dia entendeu você apresenta você apresenta a corrida para elas também nós faz a corrida de criança agora esse ano esse ano eu vou fazer a corrida o contrário o ano passado a gente fez a volta no colégio esse ano não vou fazer uma corrida para criança diferente tipo a prova de pista eu vou fechar uma rua fazer as raias e vou colocar criança para correr pela idade cada idade vai correr um trecho pequenininho é para eles ter uma noção o que é uma pista de atletismo o que é uma raia entendeu é para a criança já ir crescendo e sabendo muito bom e com os para-atletas como é que é o teu trabalho aí com as pessoas com deficiência a gente tem um professor que ele a gente leva lá para eles e eles fazem o treinamento né com essa pessoa deficiente ou a pessoa física tem a pista de treinamento aqui mesmo tem um que ele é físico e ele tem três treinamentos por semana com o professor e treina aqui sozinho entendeu mas ele pega muita orientação mesmo ele de vez em quando chega propôs uma coisa e tal e eu explico então graças a Deus está dando certo e eu espero que esse trabalho enquanto eu tiver vida e saúde eu e minha esposa nós estamos fazendo esse trabalho não só para as crianças mas para todos da sociedade quantos atletas Oi? quantos atletas Francisco? Olha hoje nós estamos quando a gente fala que vai fazer a corrida das crianças chega até 400 crianças porque nós não fazemos só no setor nós fazemos aqui onde eu moro aí depois faz em outro setor diferente e assim vai indo entendeu? E atletas que eu tenho que moram aqui que a gente tem uma equipe está chegando aí adulto nós está chegando aí quase uns 40 muito bom e não são todos deficientes visuais né? não são normais são atletas normais atletas com deficiência física da mão do pé e atletas com deficiência visuais certo tá das 100 maratonas que você já completou qual que você gostou mais e qual que você não repetiria? Olha eu acho que o lado do nordeste são corridas complicadas complicada por quê? Porque o pessoal no nordeste os motoristas não respeita e não sei se é por falta de apoio de patrocínios que os atletas não têm segurança no trânsito porque os batedores acompanham só os primeiros e aqueles que vêm lá atrás são prejudicados mas eu não deixaria de correr no nordeste não eu corro direto no nordeste maratona por enquanto eu não corri lá esse ano mas já corri várias e igual eu já falei a de Foz a maratona de Foz é uma no Brasil que está dando de 100 a 0 pela organização pelo carinho pelo apoio água toda a estrutura no percurso bem acompanhado os atletas ambulância então eu vou te contar é uma maratona top Curitiba também é boa mas não chega nos pés de Foz você acha que de Foz é melhor é melhor é porque o que a gente analisa eu analiso muito é o tratamento você vai pegar um kit o cara está ali para te receber o cara chega ali pega você e leva lá no kit ver tudo para você direitinho Curitiba o ano passado foi complicado entendeu primeiro você não tem um apoio na rodoviária não tem nada já Foz não você desce no aeroporto já tem uma pessoa te esperando você desce na rodoviária já tem um carro te esperando isso é muito importante para o atleta não só deficiente mas para o atleta normal entendeu o atleta Curitiba é uma prova boa também mas só que não tem ainda está faltando essa estrutura que Foz tem entendi entendeu tá e a piora qual você não repetiria olha eu acho que todas dentro dessas 100 se for para mim repetir eu faço todas faz todas faço todas porque todas as provas todas as provas são difíceis tem aquela boa tem aquelas mais complicadas igual falei mas você lembra você marca ela você conhece uma pessoa na cidade aquela pessoa faz você voltar naquela corrida entendeu igual você igual você eu estou te conhecendo hoje você está me conhecendo hoje mas eu gostaria muito de conhecer você pessoalmente eu também gostaria muito igual eu fiz a maratona de eu acho que foi a de Buenos Aires que eu conheci o Everton ele fez uma matéria comigo lá em Porto Alegre que eu não esperava ele mais três colegas da TV me ligou e falou você tem como vir aqui em Porto Alegre para nós fazer uma matéria eu falei vou aí arrumei a mala no outro dia eu estava entrando no ombro e não conhecia ele nem nada quando cheguei lá eu fui bem recebido fizemos a matéria no outro dia eu fui embora essa matéria está rolando até hoje no Brasil e de lá para cá é um grande parceiro um grande companheiro amigo e a gente está junto né então é isso que faz a gente voltar nas corridas é isso que faz a gente voltar nas corridas eu saí de Foz mas aí a organização já chegou e para mim falou olha não é porque você completou 100 maratona que você vai parar de correr maratona não o ano que vem eu estou esperando você de novo aqui ou para a meia ou para a maratona e eu estou lá o ano que vem de novo com fé em Deus muito bom é isso que eu ia te perguntar quantas maratonas mais você vai querer fazer até quando você vai continuar correndo eu vou completar agora as provas de 21 km eu já tenho 70 completei 70 agora vou fechar aí 100 né vou correr aí para fechar aí 100 meia maratona depois vou correr aí eu estou com 7 super maratona de 50 eu quero completar as 10 e e são silvestres todo ano né se der para ir com fé em Deus eu vou aí depois eu quero fazer ainda umas duas ultras de 12 horas quero fazer ainda de 24 horas né eu quero levar minha esposa para ela ficar sofrendo lá nas 24 horas porque quem está do outro lado quem está do outro lado quem está do outro lado sofre pior do que a gente entendeu o sofrimento é mais porque está ali naquela ansa será que ele vai chegar será que ele vai chegar bem será que está demorando o que aconteceu isso eu sei porque durante a experiência que eu tenho eu já sei mas não vou parar agora vou com fé em Deus igual falei vou completar as meia né que eu já tenho 70 vou completar as 100 depois vou completar correr as 50 completar 10 e depois fazer aí as provas longas né tá e maratonas tu quer fazer quantas mais agora maratonas quando eu acabar de completar as 20 as 100 21 e eu acho eu acredito que vai levar uns dois anos isso depende a partir do ano que vem se eu conseguir patrocínio eu vou dentro de um ano dentro de dois anos eu completo as 100 e meia maratona entendeu porque tem que viajar muito pra todo mês quase pra uma meia tá e depois aí a gente volta pra começar a correr as maratonas pra ver até onde a gente vai né porque a idade vai chegando tal o ritmo vai diminuindo porque eu hoje tô com 62 tô fazendo aí a maratona dentro do limite do tempo né tem maratona que a organização só autoriza 5 horas então se você passar das 5 e 20 5 e 10 não recebe nem medalha e já tem outras que é 6 horas né certo então essa maratona que o limite é 6 horas dá pra você ir correndo ela até tranquilo sem se preocupar mas eu não só pede pra pede pra tua esposa arrumar melhor a câmera e deixar isso assim melhor melhorou mais não beleza então eu acredito que daqui dois anos eu voltarei a correr maratona tá que conselho que você dá Luiz Francisco pra quem tá começando pra quem tá começando correr maratona eu que é o meu caso eu corri a minha primeira maratona esse ano lá em Florianópolis que conselho que você dá pra quem tá começando essa trajetória de maratonas olha as pra falar a verdade as 3 4 maratonas primeiras não são fáceis tem que fazer ela e colocar na cabeça vou largar pra chegar porque depois dos 30 ela pesa então você depois dos 30 você vai trabalhar a prova o que que é trabalhar a prova é concentrar e falar olha eu quero chegar o conselho que eu falo pra todos que nunca desista porque sempre quando você tá correndo vem aquela vontade ah vou parar ah eu não vou correr mais não não é assim você tem que colocar na cabeça eu vim pra completar então eu quero completar a maratona eu quero completar a meia maratona eu vim pra correr os 10 então eu vou completar quero levar a medalha não vou desistir e peça muito a Deus Deus eu não vou desistir você vence tudo que nós coloca Deus na frente a gente vence é verdade nesse tempo todo nessas 100 maratonas você nunca se lesionou não graças a Deus pra te falar a verdade não cãibra muitos anos atrás dava muita cãibra hoje não dá mais cãibra graças a Deus dá uma visgada aí eu diminuo a velocidade faço um trabalho na perna andando mesmo aí vai embora aquela visgada mas eu acho que é muita banana que eu como muita batata doce entendeu agora você tava falando em maratona você fez uma maratona né sim qual é a próxima sua que você tá pensando de fazer o ano que vem esse ano em Curitiba esse ano esse ano em Curitiba e o ano que vem pois é ano que vem eu não pensei ainda vamos ver pensa esse ano eu vou fazer um convite pra você pra esse ano não dá mas pro ano que vem a próxima maratona que você for fazer você me avisa que você vai ser meu guia opa será um prazer rapaz olha aí você topar opa vamos convidar então vai ser muito bom pra esse ano não dá porque é pela esse evento que eu tô fazendo em novembro que é dia 30 de novembro né igual te falei da minha parecida mas o ano que vem é se você quiser fazer aí 101 maratona vamos 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 convidar talvez até em falta do iguaçu né o teu som sumiu o teu som sumiu oi eu não tô te ouvindo vamos ver aqui o que que deu aqui o som pede pede pra socorro ajustar o celular eu acho que ela abaixou o som aí agora voltou arrumou agora voltou arrumou melhorou mais tá é é uma experiência pra você no seu no seu trabalho no seu currículo você guiar uma pessoa pela primeira vez com deficiência verdade não é não é difícil porque toda experiência eu passo pra você o que que é o trabalho do dia é quebra-mola buraco esquerda direita é só isso e embora completar a prova fazer com 5 horas tá bom demais é ó quem sabe em Foz né não sei pode ser em Foz pronto é Foz o Punca de Oleste onde você quiser é só me avisar com o tempo entendeu você programa aí aí me avisa aí eu vou correr contigo que legal que legal nossa vai ser um prazer rapaz vamos combinar vamos combinar não beleza francisco eu queria agradecer o teu carinho aí a tua atenção aqui com o careca tô vendo que tu também já tá com os cabelos indo embora é eu tirei pra lavar é esses careca tão com tudo rapaz o que tem careca correndo aí não tá fácil né você viu né é muitos é muitos é muitos é mas eu queria agradecer o carinho aí da tua atenção aqui com o careca um abraço grande pra você adorei te conhecer uma grande figura obrigado pelo carinho da tua esposa também fazer esse contato né por ela tá filmando a gente aí também não obrigado não muito obrigado o carinho é todo meu entendeu eu fiquei muito tô muito emocionado muito feliz entendeu porque não é fácil é difícil a gente participar de várias vitórias de muitas conquistas de ser um reconhecido no estado e no Brasil e não ter apoio viver com salário mínimo e fazer o que eu faço né enquanto tem muitos políticos muitos empresários que tem dinheiro e e não ajuda é o esporte verdade mas um dia quem sabe que as portas se abrem pra mim é vou deixar não sei se eu posso deixar meu contato você que autoriza o meu contato pra quem quiser me ajudar é 62 que é o DDD de Goiás 985 24 60 35 esse é o zap da minha esposa né Maria do Socorro ela que olha todos os meus e-mails e alguma algum todas as mensagens que chega pra mim e o meu telefone é o 62 DDD de Goiás também é o 991 62 12 99 esse é o meu contato e o outro é da minha esposa muito bom você sabe que hoje é o dia internacional do idoso né isso isso exatamente e é bacana saber que tu como sendo um idoso que corre que tá aí buscando né saúde e melhor do que isso ainda influenciando outras pessoas ajudando outras pessoas a se entusiasmar com a corrida eu imagino que você tem influenciado muitos idosos também aí na tua muito graças a Deus e eu digo para o pessoal da terceira idade né que não abaixa a cabeça é aqueles coleguinha que se sente gordinho e tal que não é por aí vá para a pista de caminhada caminha 20 minutos 15 minutos daqui um mês está caminhando 30 daqui dois meses está caminhando 40 minutos é muito bom muito importante para a saúde a caminhada faz bem tanto para o masculino como para o feminino e para a criança e o adolescente é verdade mais uma vez Francisco muito obrigado que Deus te acompanhe nessa tua corrida vida fora se Deus quiser a gente ainda vai se encontrar o ano que vem aí para correr junto né com fé em Deus um abraço grande aí para você sucesso nos seus trabalhos com as crianças com os jovens continue assim você é um exemplo mesmo muito obrigado muito obrigado e que Deus abençoe você e sua família e a toda aí do grupo e um abraço para todos atletas e que não é atletas e um abraço muito carinhoso para o Ronaldo da Costa isso Santa Catarina te abraça viu rapaz nós estamos aqui em Santa Catarina um abraço grande de todo o estado aí para vocês aí e para o povo muito obrigado muito obrigado valeu muito obrigado agradecer a todos aí o Johnny Hunter o Johnny Hunter obrigado aí cara pelo carinho com certeza se eu precisar de alguma coisa do Paraná eu te acesso sim valeu abraço a todos aí que estão aqui com a gente o Luiz da Nanda o Arruda a Viviane obrigado Viviane Sida a Bianca aqui também valeu gente olha adorei esse papo aqui com com Francisco foi ótimo espero que vocês tenham gostado também e a gente continua aí na próxima live essa foi uma live surpresa mas foi muito legal muito emocionante falar com Francisco que eu conheci hoje uma grande figura e ele altece o esporte a corrida no Brasil e no mundo afora beleza obrigado para todos que acompanharam aí e até a próxima valeu boa noite para todos a próxima